Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, ministros e igrejas em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como lhes informou o reverendo José Benjamin Pérez, ontem partiu nosso amado irmão e amigo Humberto Pérez Ortiz, Humberto Pérez Ortiz, passou a descansar no paraíso na sexta dimensão. Deus o chamou. Ele concluiu seus trabalhos na terra. E ainda que não o vejamos fisicamente presente, ele está nos vendo e escutando tudo o que se fala, se canta e se prega aqui. Portanto, ele está feliz olhando para cá, vendo sua família e a todos os irmãos reunidos. Nesta ocasião, e em todas as demais ocasiões também. O apóstolo Paulo escreveu, em 1ª de Tessalonicenses capítulo 4, Acerca das pessoas crentes em Cristo que partem desta terra. As palavras de consolo que dizem... 1ª de Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais como os demais Que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Que nós Os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precederemos Os que dormem Porque o mesmo Senhor Com um alarido E com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus Descerá do céu E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Que vivemos Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim Estaremos sempre Com o Senhor Portanto Consolaivos Uns aos outros Com estas palavras Estas são as palavras Mais consoladoras Que o apóstolo Paulo Dirige A toda pessoa A toda pessoa E a toda família Que tem Um familiar Que tem um familiar Que parte desta terra E é um crente em Cristo Está vivo Está vivo Em outra dimensão Em corpo Angelical Corpo teofânico Corpo espiritual Igual ao corpo Dos anjos Por isso o apóstolo Paulo Nos diz Consolaivos Ou seja Consolaivos Uns aos outros Com estas Com estas Palavras No profundo Da nossa alma Estamos Agradecidos a Deus Estamos agradecidos a Deus Porque eu tenho descansando No paraíso Desde lá Pode olhar para cá Portanto Nosso irmão Humberto Pérez Está Descansando Dos trabalhos terrenos Lá na sexta dimensão Lá na sexta dimensão E regressará E regressará Com Cristo Em sua segunda vinda Para receber O corpo Para receber O corpo Ressuscitado Um corpo eterno Imortal Incorruptível Glorificado Como que tem Jesus Cristo E quando Nós Vejamos A nossos familiares Queridos Que partiram Crentes em Cristo Os vejamos Ressuscitados Então Nós Seremos Transformados E iremos Com Cristo A ceia Das bodas Do cordeiro Essas são as palavras De São Paulo De consolo Para Para os filhos Netos E demais familiares E toda esta congregação Pela partida De nosso irmão e amigo Humberto Pérez Ortiz Que sejam Estas palavras De São Paulo Que sejam Estas palavras De São Paulo De consolo Para a alma De cada um De cada um De nós Como já lhes disse O reverendo José Benjamim Pérez Amanhã À noite Se lhes avisará Durante o dia de amanhã Quando Será a ocasião Em que Estaremos Em que estaremos No velório E em seguida No funeral Estejam a par Para que a todos Que seja possível Estar no funeral Acompanhemos A família A família De Humberto Pérez Ortiz E Também Podamos estar E também Possamos estar No velório Já todos sabemos O trabalho Tão importante Que levou a cabo Que realizou Na igreja A qual A qual Mostraremos com mais detalhes No velório Quero agradecer Quero agradecer Aos ativistas Pelo seu apoio Em todos os trabalhos Que a embaixada Tem vindo desenvolvendo Em diferentes campos Também Também Lhes agradecer o respaldo Que mandaram Nas redes sociais Em minha conta Do twitter Arroba 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 Dr. William Soto No blog William Soto Santiago .com E na página Da Embaixada Mundial De Ativistas Pela Paz www.embarrada-de-activistas-por-la-paz E reitero o convite A todos os meus amigos A visitarem o meu blog E a me seguirem no twitter Onde encontrarão Onde encontrarão Informação atualizada Dos trabalhos Que atualmente Estão sendo realizados Em prol Do bem estar Da família humana E da paz integral Do ser humano Ao mesmo tempo Lembro Que estes são Os únicos Canais de comunicação Na rede Que eu criei E através dos quais Estaremos Em contato As pessoas Que tem aberto Contas no facebook E em outros lugares Da internet No meu nome Exorto-lhes Para que se abstenham De fazer isso E eliminem As existentes Já que o uso Do nome De uma pessoa Sem a sua autorização Assim como publicar Mensagens Assim como publicar Mensagens Imagens E vídeos Fazendo-se passar Por alguém Neste caso Por mim É uma forma De suplantação De suplantação E constitui Uma conduta Criminal Sancionada Pelas leis internacionais E de cada país E de cada país Agradeço A sua compreensão E colaboração E colaboração Por outra parte Quero compartilhar Com vocês Um vídeo Do fórum Educando Para não esquecer Realizado Em Caracas Venezuela E no próximo domingo Estaremos vendo O restante das atividades Desenvolvidas pela Embaixada Na Venezuela E no Chile Estamos trabalhando E continuaremos Fazendo-o Porque temos o desejo De somar ações Na construção De uma cultura De paz Para esta ocasião Leremos em São João Capítulo 6 Leremos em São João Capítulo 6 Verso 47 ao 58 E Deuteronômio Capítulo 8 Verso 1 ao 3 Verso 1 ao 3 Vamos ir a Deuteronômio Capítulo 8 Diz Diz Todos os mandamentos Que hoje vos ordeno Guardareis Para os fazer Para que vivais E vos multipliqueis E entreis E possuais a terra Que o Senhor jurou A vossos pais E te acordarás E te lembrarás De todo o caminho Pelo qual o Senhor Teu Deus Te guiou No deserto Estes 40 anos Estes 40 anos Para te afligir Para te provar Para saber O que havia Em teu coração Se havias de guardar Os seus mandamentos Ou não E te afligiu E te afligiu E te deixou Ter fome E te sustentou Com um maná Comida que tu não conheceste Nem teus pais a conheceram Para te dar a entender Que o homem Assentar Queiram ter a bondade O Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 4 Verso 4 Verso 4 diz Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Porque o que sai da boca de Deus É a palavra de Deus Este alimento espiritual Em cada tempo É a palavra de Deus Prometida Para cada etapa Do seu povo Tanto Para o Antigo testamento Tanto para o Velho testamento O qual É tipo e figura Do novo pacto Do novo testamento Lá O maná Que era alimento Para o corpo Representa Ao Messias Príncipe E sendo assim Ao verbo A palavra Por isso É que a escritura nos diz Em São João No capítulo 6 Verso 26 Em diante Verso 26 Em diante Diz Jesus respondeu-lhes E disse Na verdade Na verdade Vos digo Que me buscais Não pelos sinais Que vistes Mas porque comestes Do pão E vós saciastes Ou seja Ou seja Que o seguiam Pelas coisas Materiais Pela comida Trabalhariais Trabalhai não Pela comida Que perece Mas pela comida Que permanece Para a vida eterna A qual o filho do homem No mesmo capítulo 6 No mesmo capítulo 6 Verso 32 Em diante Diz Os judeus disseram No verso 30 Em diante Disseram Disseram-lhe Pois Que sinal Pois Fazes tu Para que o vejamos E creiamos em ti Que operas tu Nossos pais Comeram o maná No deserto Como está escrito Como está escrito Deu-lhes a comer O pão do céu Diz-lhes Jesus Diz-lhes pois Jesus Na verdade Na verdade Vos digo Moisés Não vos deu O pão do céu Mas meu pai Vos dá O verdadeiro Pão do céu Porque o pão de Deus É aquele que desce Do céu E dá vida Ao mundo Disseram-lhe Pois Senhor Dá-nos sempre Desse pão E Jesus Lhes disse Eu sou o pão Da vida Aquele que vem Aquele que vem A mim Não terá fome E quem crer em mim Nunca terá sede Mas já vos disse Mas já vos disse Que também Vós me vistes E contudo Não credes Todo o que o pai Por quanto a vontade Por quanto a vontade É o pão do céu É o pão do céu E o pão do céu E, consequentemente, são as pessoas que, ainda que tenham morrido fisicamente, vão ao paraíso, seguem vivendo em seus corpos angelicais. E quando Cristo passe pelo paraíso, depois de terminar a sua obra de intercessão no céu, os trará. Atualmente, Cristo está no céu, na casa do nosso Pai Celestial, na sétima dimensão, como sumo sacerdote, fazendo intercessão, por todos os que o receberão como único e suficiente Salvador. Quando Ele complete a sua igreja, quando Ele complete o seu trabalho, o seu labor, sairá do trono de intercessão, se converterá no leão da tribo de Judá, e tomará o título de propriedade, que é o livro selado com sete selos de Apocalipse, capítulo 5, o abrirá no céu, e virá com Ele para reclamar a todos, que o receberam como Salvador e que morreram, e os ressuscitará em corpos glorificados. E aos que estejamos vivos, nos transformará. Essa é a promessa para todos os crentes em Cristo, de todas as etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Siga dizendo, Siga dizendo, Verso 47 em diante do capítulo 6 de São João, Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, tenha vida eterna. Verso 49, Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdeiramente é comida, e o meu sangue verdeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Para sempre. comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, de Cristo, é crer em Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário, e em seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Crer nesse sacrifício que fez com seu corpo físico, e crer no sangue de Cristo. Ao crer, a pessoa está comendo o corpo, a carne, e tomando o sangue. Por isso, na última ceia que Cristo teve com seus discípulos, em São Mateus capítulo 26, capítulo 26, capítulo 26, Amém. Amém. O capítulo 26, verso 26 em diante diz, E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Está representando o seu corpo físico no pão. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E está representando o seu sangue no vinho. Assim como em representação do corpo de Cristo, que seria crucificado, e em representação do sangue de Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário, se toma a Santa Ceia, onde, em memória de Cristo, se come o pão da Santa Ceia, como tipo e figura do corpo de Cristo que foi crucificado. e se toma o vinho como tipo e figura do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, em recordação, em memória de Cristo, e seu sacrifício por nós, na cruz do Calvário. é um memorial, a Santa Ceia, como o Lava Pés também, é um memorial, no qual, nos mantemos recordando, que Cristo, como o Sumo Sacerdote, com seu sangue, nos mantém limpos de todo o pecado, porque, quando cometemos algum erro, falta ou pecado, o confessamos a Cristo, e Cristo, nos perdoa, e com seu sangue nos limpa, de todo o pecado, e assim, nos mantém limpos, diante de Deus, por isso, a igreja, do Senhor Jesus Cristo, é uma igreja, sem mancha, e sem rugas, porque Cristo, a mantém limpa, com seu sangue, e sendo assim, a cada membro, do corpo místico de Cristo, através, das diferentes etapas, da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem-se proclamado, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, e a mensagem, que vem para cada etapa da sua igreja, é a palavra, do Senhor, sendo revelada, aos crentes, de cada era, no cumprimento do que Deus prometeu, para cada etapa da igreja, e o que está prometido, para cada etapa, é predicado, é pregado, Cristo o cumpre, Cristo o cumpre, e esse é o alimento espiritual, para a alma, de cada crente, porque, Cristo é o verbo, a palavra, e quando se cumpre, essa parte da palavra, está se cumprindo, essa parte de Cristo, e quem escuta, e recebe, a revelação, da palavra de Deus, para o tempo em que vive, ao recebê-la, e crê-la, está comendo, o alimento espiritual, para o tempo, que lhe correspondeu viver, como para outros tempos, vejam vocês, o alimento, o alimento, espiritual, se representa, como no Maná, em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, capítulo 2, verso 17, onde nos diz, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz às igrejas, ou seja, que é Cristo, em Espírito Santo, falando a sua igreja, de era em era, ao que vencer, darei eu a comer, do Maná escondido, o Maná escondido, a palavra, revelada, para cada tempo, e dar-lhe-ei, uma pedra branca, e na pedra, um, e na pedra, um, novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele, que o recebe, vejam, que muitas bênçãos, Cristo, Cristo promete, para, os crentes, nele, que formam, sua igreja, aqui, encontramos, que Cristo, é o Maná, o pão, que desceu do céu, e, sendo assim, Cristo, sendo o verbo, a palavra, que se fez carne, e habitou, entre os seres humanos, conforme a São João, capítulo 1, verso 14, a palavra, de Deus, é Cristo, em forma, de letra, em forma de palavra, escrita, e em forma, de palavra falada, e quando se cumpre, o que ele prometeu, segue sendo Cristo, em forma, de palavra, cumprida, e quem come, desse pão, ou seja, quem crê, está espiritualmente, comendo, esse alimento espiritual, para o tempo, que lhe toca viver, o alimento espiritual, para o tempo, em que corresponde, a pessoa viver, é o que Deus, prometeu fazer, e o faz, e isso é Cristo, e isso é Cristo, a palavra, feita uma realidade, no meio do povo, portanto, portanto, de etapa, de etapa em etapa, há alimento espiritual, que traz um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, para a alma, do ser humano, é por isso, que Cristo disse, que as minhas palavras, são espírito, e são vida, é importante, é importante, conhecer, qual foi a palavra, prometida de Deus, qual foi a palavra, prometida de Deus, para cada tempo, e sobretudo, a que corresponde, ao nosso tempo, a mensagem de Deus, para o nosso tempo, a qual está prometida, nas promessas, que tem que ser cumpridas, neste tempo final, esse alimento espiritual, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece, nos torna fortes, para seguirmos adiante, servindo a Cristo, todos os dias, de nossa vida, até, chegar, a nossa transformação, a nossa, glorificação, na segunda, vinda de Cristo, porque ele vem, para ressuscitar, os mortos crentes nele, e para transformar, aos que estejamos vivos, nesse tempo, o alimento espiritual, em cada tempo, assim como se tipifica, o alimento espiritual, no maná, e também é tipificado, com outros símbolos, o reverendo William Branham, representou o alimento espiritual, de edades passadas, de eras passadas, por exemplo, com coelhos, para alimentar, a crentes espiritualmente, ou seja, o alimento espiritual, da palavra de Deus, para tempos passados, e sobretudo, para a sétima etapa, da igreja, foi representado, em, em animaizinhos, e para o nosso tempo, é representado, em esquilos, o qual, representa, a revelação, do apocalipse, a revelação, dos sete selos, do livro do apocalipse, como alimento espiritual, para a nossa alma, para nos fortalecer, e nos manter firmes, no evangelho de Cristo, servindo-lhe, todos os dias da nossa vida, e esperando, a nossa transformação, e rápido, assim, também, estiveram esperando, em outros tempos, os crentes em Cristo, estiveram esperando, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, dos mortos em Cristo, e a transformação, dos crentes vivos, e agora, correspondeu a nós, neste tempo, esperar, esperar, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, dos mortos crentes em Cristo, e a transformação, a nossa transformação, porque são promessas, que tem que ser cumpridas, e os que vivem, em cada tempo, a estiveram esperando, e ainda, continuamos esperando, essas promessas, porque, em algum momento, ele vai cumpri-las, cada uma, em seu devido momento, e sempre, vem o alimento espiritual, que nos dá a fé, e faz crescer, a nossa fé, para crermos, e esperarmos, o cumprimento, dessas promessas, porque, o que Deus vai fazer, já está, profetizado, já está, na palavra escrita, e o que Deus faz, é, fazer uma realidade, o que ele prometeu, e está escrito, e isso é, o alimento espiritual, que nos é dado, a mensagem, da parte de Deus, que nos é dada, para, que a nossa fé, esteja fundada, em Cristo, e em sua palavra, porque ele é o verbo, a palavra, assim como, há alimento, para o corpo físico, há alimento, para a alma, quem não alimenta, seu corpo, se debilita, e morre, fisicamente, e quem não alimenta, a sua alma, com a palavra de Deus, se debilita, espiritualmente, e morre, espiritualmente, mas, o que se alimenta, o que alimenta, a alma, com a palavra de Deus, permanece, forte, em boa saúde espiritual, e vive, está vivo espiritualmente, e espera, as promessas de Deus, para o tempo, que ele toca viver, assim, foi de era em era, de etapa, em etapa, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim é hoje, para nós, que vivemos, neste tempo, mantenha, bem, a sua dieta espiritual, a dieta que corresponde, ao nosso tempo, por quanto vivemos, no ocidente, o continente americano, onde o sol, se põe, e o sol, se põe, na tarde, e o sol, se põe, à tarde, a comida espiritual, para este tempo, para a igreja, é uma ceia, uma janta espiritual, de palavra de Deus, para, para, alimentar, a nossa alma, não descuide, a sua dieta espiritual, mantenha, a sua dieta espiritual, para manter, a sua saúde espiritual, para com Deus, comendo, de Cristo, a palavra, o verbo, e sendo fortalecidos, por seu espírito, recordem, que assim, como a comida, física, se converte, em vida, em células, para o nosso corpo, para o nosso corpo, e assim, como nasce a fé, pelo ouvir a palavra, a fé, a fé, cresce, ao continuar, escutando, e recebendo, a palavra do Senhor, o qual é, comendo, o alimento espiritual, para o nosso tempo, Deus, Deus quer, filhos e filhas, saudáveis, espiritualmente, bem alimentados, e como a cena, a ceia, é a comida mais forte, que normalmente, usam, a maioria das famílias, a comida, para o nosso tempo, é a mais forte, é a comida espiritual, da revelação, do livro, selado com sete selos, a revelação, contida, nesse livro, nos sete selos, de Apocalipse, capítulo 5, verso 1, em diante, o qual, traz o anjo forte, que desce do céu, em Apocalipse, capítulo 10, e depois, o dá a comer, ao apóstolo João, para que profetize, com, e do que ele comeu, com o que ele comeu, e daquilo que ele comeu, foi doce na sua boca, mas amargo no seu ventre, doce ao comer, e falá-lo, mas, depois, por causa das perseguições, se sente amargo, amarguras, pelas perseguições, que ele passaria, e ele é tipo e figura, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e seus mensageiros, de etapa em etapa, comendo a palavra, para o tempo, que lhes toca viver, é para este tempo, principalmente, o que aconteceu com João, subindo ao céu, e vendo tudo, que lhe foi mostrado, e depois, vendo o anjo forte, que desce do céu, com o livrinho, aberto em sua mão, e entregando-o, representa, o que Deus fará, neste tempo final, com a sua igreja, trazendo-lhe, o título de propriedade, e revelando-lhe, consequentemente, o mistério contido, nesses selos, de Apocalipse, capítulo 5, os quais foram abertos, pelo Senhor do céu, exceto, o sétimo selo, que é, a segunda vinda de Cristo, a vinda, do anjo forte, com o livrinho aberto, em sua mão, mistério, mistério, que será revelado, a igreja, do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, para receber a fé, para ser transformada, e levada com Cristo, a ceia das bodas, do Cordeiro, por isso, assim como Cristo, falou em cada etapa, a sua igreja, e usou, diferentes mensageiros, para falar, através deles, a sua igreja, para este tempo final, falará, em forma consecutiva, e isto, é a voz de Cristo, clamando, como quando ruge um leão, e sete trofões, emitindo suas vozes, e o conteúdo, do que revela, do que revelam, esses sete trofões, é o mistério, da segunda, vinda de Cristo, que, não foi revelado, a igreja, em tempos passados, mas, que será revelado, neste tempo final, para obter a fé, para sermos transformados, e levados com Cristo, a ceia, das bodas, do Cordeiro, os sete trofões, o anjo forte, que desce, do céu, nos darão a fé, para sermos transformados, e levados com Cristo, a ceia, das bodas, do Cordeiro, portanto, esse alimento, espiritual, que estaremos comendo, neste tempo, nos dará a fé, para sermos transformados, em torno, dessa palavra revelada, será que se materializará, a nossa transformação, por isso, é tão importante, o alimento espiritual, para a alma, do tempo, do tempo, em que a pessoa, está vivendo, o alimento espiritual, em cada tempo, e agora, reconhecendo o tempo, que nos tocou viver, recebemos o alimento espiritual, para a nossa alma, para que se materialize, em torno, dessa palavra, desse alimento, a nossa, transformação, e depois, o rapto, ou arrebatamento, para irmos com Cristo, a ceia, das bodas, do Cordeiro, se há alguma pessoa, que ainda não recebeu, a Cristo, como Salvador, pode fazê-lo, nestes momentos, e estaremos, orando por você, para que Cristo, lhe receba, e lhe perdoe, e lhe dê, vida eterna, não há outro Salvador, somente há um, e seu nome, é Senhor, Jesus Cristo, Cristo disse, quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, tem vida eterna, e também disse, quem não comer a minha carne, e beber o meu sangue, não terá, vida, ou seja, não tem a vida eterna, portanto, a vida eterna, está ligada, a Cristo, que é o que tem, a vida eterna, a exclusividade, da vida eterna, para, imparti-la, aos que o recebem, como único, e suficiente Salvador, nas diferentes, nações, também, podem vir, aos pés de Cristo, os que ainda, não o fizeram, para que Cristo, lhes receba, e lhes dê, vida eterna, Cristo disse, e as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou, vida eterna, e jamais, onde perecer, meu Pai, que mais deu, é maior, do que todos, e ninguém, pode arrebatá-las, da mão, do meu Pai, eu e o Pai, somos um, São João, capítulo 10, verso 27, ao 30, e também disse, quem é de Deus, ouve a voz de Deus, quem é de Deus, escuta, a voz de Deus, não há outra forma, de receber, e para receber, a vida eterna, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e os que não querem, escutá-la, vejam o que Cristo diz, por isto, vós, não a ouvis, porque não sois de Deus, aos que não queriam, escutar a voz de Deus, falando, através de Jesus, isso, é o que ele diz, e ele sempre, e ele sempre falou, a verdade, ainda, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, São João, capítulo 14, verso 6, e o verso, que eu tinha citado antes, é, São João, capítulo 8, verso 47, é uma bênção e privilégio grande, ter recebido a Cristo, como nosso Salvador, ter escutado sua voz, sua palavra, sua mensagem, seu evangelho, e continuar, escutando sua voz, e assim, alimentando a nossa alma, o qual nos identifica, como pessoas, que escutamos a sua voz, e continuamos escutando sua voz, e estamos comendo, a carne, do filho do homem, e bebendo seu sangue, em termos, espirituais, ao receber o Espírito Santo, estamos recebendo, a vida do sangue, estamos tomando, a vida do sangue, que é o Espírito Santo, e assim é como temos, a sangue de Cristo, aplicado aqui, em nosso coração, vamos ficar em pé, para orar, pelas pessoas, que vieram aos pés de Cristo, nestes momentos, em diferentes nações, com nossos olhos fechados, e com, nossas mãos levantadas, ao alto, a Cristo, ao céu, Pai nosso, que estás nos céus, venho a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas, que estão recebendo a Cristo, como Salvador, em diferentes países, diferentes igrejas, diferentes congregações, e em diferentes nações, Senhor receba-as em teu reino, eu te rogo, no nome, do Senhor Jesus Cristo, amém, e agora repitam comigo, esta oração, os que vieram aos pés de Cristo, nestes momentos, Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho, e tua fé nasceu em meu coração, creio em ti com toda a minha alma, creio, em tua primeira vinda, e creio em teu nome, como o único nome, debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos, creio, em tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício de expiação, por nossos pecados, reconheço que sou pecador, e necessito, um Salvador, dou testemunho público, da tua fé em mim, e da minha frente, e te recebo, como meu único, e suficiente Salvador, rogo-te que perdoe os meus pecados, e com o teu sangue, me limpes de todo o pecado, e me batize com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, no teu nome, e produza em mim, o novo nascimento, quero nascer em teu reino, quero viver, eternamente contigo em teu reino, faz uma realidade na minha vida, a salvação, que ganhaste para mim, na cruz do Calvário, eu te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo, amém, e amém. Os que estão recebendo a Cristo, como Salvador, os que estão recebendo a Cristo, como Salvador nesta ocasião, perguntarão desde o profundo, do seu coração, quando podem me batizar, quero ser batizado em água, o mais rápido possível, no nome do Senhor, porque ele disse, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, a toda criatura, quem crer, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, quando podem me batizar, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize, com o Espírito Santo e fogo, e produzem vocês, um novo nascimento, o batismo em água, o batismo em água, não tira os pecados, é tipológico, é o sangue de Cristo, que nos limpa, de todo pecado, o próprio Cristo, foi batizado, por João Batista, João não queria batizá-lo, e Jesus lhe disse, nos convém cumprir, toda justiça, e então, o batizou, e se Jesus teve necessidade, de ser batizado por João, quanto mais nós, temos necessidade, de ser batizados, ainda que é tipológico, no batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo, em sua morte, sepultamento, e ressurreição, esse é o simbolismo, do batismo em água, no nome, do Senhor, Jesus Cristo, pelo qual também, é um memorial, como a Santa Ceia, e, também, o lavapés, quando a pessoa, recebe a Cristo, morre ao mundo, quando o ministro, a submerge nas águas batismais, tipologicamente, está sendo, sepultada, e quando a levanta, das águas batismais, está ressuscitando, a uma nova vida, a vida eterna, com Cristo, em seu reino eterno, simples assim, é a tipologia, o simbolismo, do batismo em água, no nome, do Senhor Jesus Cristo, bem podem ser batizados, e que Cristo, lhes batize, com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês, o novo nascimento, e continuaremos, nos vendo, por toda, a eternidade, no reino, de Cristo, nosso salvador, nosso salvador, continuaremos, nos vendo, estes dias, e também, no próximo domingo, que Deus, lhes abençoe, e lhes guarde, a todos, deixo, com vocês, ao reverendo, José Benjamin Pérez, aqui, e em cada país, deixo ao ministro, correspondente, para que lhes indique, as pessoas, que receberam, a Cristo, como fazer, para serem batizadas, em água, no nome, do Senhor Jesus Cristo, que Deus, lhes abençoe, e lhes guarde, a todos,